Meu nome é Michel Marcos Barros Isaac, eu escrevo japs, eu sou formado em design gráfico, eu comecei no grafite por volta de 2004, comecei a me interessar, era a época que eu andava de skate também, e eu fui através disso que me levou em oficinas e escolas, e foi a partir de uma oficina de hip hop que eu fui apresentado para fazer o grafite, que eu aprendi o que era cultura, foi um filme que marcou muito também, foi o Beat Street, que tratava de toda a cultura hip hop em geral, e isso o marcou bastante, foi até a influência de eu começar a fazer letra, me interessei muito por letra nessa época, pelo Wild Style, o grafite em trem, o Bomb, e pichação também, eu gosto muito, eu não faço, mas a tipografia da pichação me interessa muito. O meu trabalho eu busco evolução tipográfica, sempre estar inovando com tipografia, que eu uso muito no design gráfico também. Eu tenho um trabalho de freelance com marca de skate, onde eu faço ilustração para shape e camiseta, e eu acho que as duas coisas estão bem relacionadas assim, é bem um lifestyle mesmo, que a minha referência é o livro para passar para as estampas, isso eu gosto muito. A minha principal referência é o grafite dos anos 70, dos anos 80, o World School, eu gosto muito, agora eu estou começando a fazer personagem, que esse ano, do começo do ano para cá, eu vim buscando explorar mais esse lado do personagem para envolver mais o trabalho. Eu tenho muita referência em arte digital, eu gosto muito da arte digital pela referência no design gráfico. O meu trabalho se baseia muito nisso também, é harmonia de cores, traço, e agora buscando explorar personagens. Cada dia que você vai fazer um trampo lá, acontece uma coisa diferente, ou é alguém que foi falar com você lá, alguém que não gostou, que xingou a gente, ou que parou, elogiou, conversou, porque a gente consegue outros trabalhos a partir disso da rua, então acho que cada rolê é um rolê, é individual.